R$5,50 eu salto para futuros, R$6,50 telecursos, R$7,50, jornal visual, 8 horas, report do Brasil, 8 para as 9, com aquaricó, 9 horas, pequeno robô, 9 e meia hora da criança, os meia tuba do perereiro, meio dia, cultura ponto a ponto, meio dia e 5, jornal aleatório com Fabio William, meio dia e 50, carrapato e catapultas, 1 hora tuba do perereiro, 1 e meia hora da criança, 3 e 15, com aquaricó na cidade, 3 e meia, big time rush, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, big time rush, 4 horas 10 minutos, 4 e 10 horas do filme, viagem inesperada, 5, 50, 10 minutos, 6 horas, estúdio móvel, 6 minhas nubes, 7 horas, rebelde, 8 horas, para todos, 8 e meia, acessar o 9, 9 horas, repete o Brasil, 10 horas, 3 e 11 horas, isolados, uma história de violência com Fabio William, eita, o que está acontecendo, 11 e 15, sessão de quarta, a troca, e 1 e 15, jornal da madrugada, e 12 e 15, programete bugado, e 3 e 15, igreja mundial do poder de Deus, e 3 e 15, dizendo que precisa escutar o Brasil, 7 horas, e 5 horas, 1 e 15, yang t demanda, 9 horas, 8 horas, порядsud는데요, Obrigado.